Música Música Olá Música Óbvio Música Óbvio Música Música Rádio, Rádio Comercial Música É, ainda há fita É, ainda há fita Está há fita A fita é no fim. A senhora está a puxar-se. Essa porta fechada. E mais, e mais. Sou eu, sou eu. Não acredito. Rádio comercial. Rádio comercial. Para um prêmio. Um boludo. Vai ser difícil bater isso. Muito bom. Curtou. Muito bom. Vamos fazer outro? Não, agora não. É só o final. Não, é só o final. Atenção. Em 3, 2, 1. Ação. 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 Ação.